Boa tarde, Jorge. Fala, Rosito. Tudo bom? Fala aí, galera do canal da Max. Hoje, avaliação de um filho aí que foi adotado recentemente. Então, eu preciso fazer uma avaliação nele. E eu preciso também ter um bate-papo, porque agora tá chegando umas semanas decisivas aí. Faltam aí menos de duas semanas pro campeonato dele. Onde ele vai competir? É, Campinas. Pra Campinas. Pro Qualifier. E como é a primeira vez que eu tô preparando ele, eu preciso de feedbacks constantes dele. Então, hoje a gente já marcou aí pra ter um bate-papo, ver como que estão as coisas. E agora você tem dois shows no ano, né? Depois do próximo, no Olimpia. É, tem esse Sorocaba. Depois... Nacional. O Carlão, Nacional. Acho que dos nossos atletas é só esses dois, né? É. Depois acabou. Depois o Olimpia. O ano já era. Então, como que você tá, filhão? E aí, paizão? Eu não quero nem levantar, né? Levanta aí, fala com a galera. Você tá economizando? E aí, galera da Max. A energia tá baixa pra caramba. Nesse campeonato, ó, chega. Levanta e já balanço. É, como eu falei com o Pacho. Eu tô, em comparação ao último campeonato, Olimpia, que foi o que eu competi. É, como me senti no último treino de desgaste, como eu tô há uma semana e meia já. Então, a gente tá há 12 dias do campeonato, 12 dias do campeonato, hoje é dia 14, 12 dias do campeonato, que é dia 26 de novembro. E tem duas semanas, praticamente, que eu já estou debilitado, como eu estava no Olimpia no último dia, para começar o carbap. Isso porque a gente tá buscando trazer o físico mais cheio, mais denso, né? Batendo peso antes e ainda assim a gente tá muito mais cheio. O que você acha que deve ser desgaste? Estratégia de dieta? A estratégia... E os treinos? É os treinos. É isso. Como a gente tá fazendo dois treinos e tá com menos cardio, o corpo, ele vem evoluindo muito. A densidade vem avançando muito. E o percentual de gordura já estava baixo. Então, a gente conseguiu manter uma densidade, um volume e o peso, ele vem baixando gradualmente com a estratégia dietética. Você acha que essa estratégia de dois treinos mudou bastante o seu físico? Mudou muito, 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 muito. Se vê o físico que eu tô do Olimpia, peitoral de todas as poses, na verdade, todas as poses, meu físico tá muito superior. Tanto que no Instagram mesmo, a devoltiva do pessoal nos últimos vídeos foi que, nossa, ele mudou absurdamente com a estratégia que baixo vem fazendo. Você tava com quantos cardio antes? Antes eu fazia cerca de 50 minutos de cardio, de jejum. O treino era 50 de jejum e o treino levava cerca de 3 horas. Era um treino muito volumoso. E agora eu tô fazendo dois treinos no dia de 1 hora e meia. Então, você tá as minhas três horas só que divididas? É, as minhas três horas só que divididas e eu faço três refeições intermediárias antes de fazer o segundo treino. O treino de cardio tá agora? Agora a gente, agora, tem, eu fiz, tô fazendo cardio todos os dias pós treino de 40 minutos. Pós treino de 40 minutos. Até agora tava sem esse cardio. É, até agora tava sem. Tem seis dias que ele começou o treino. Porque o que acontece, por mais que no final do dia você tá treinando mais ou menos as mesmas três horas que você fazia antes, o que acontece, você consegue, por isso que eu divido, você consegue fazer duas sessões muito mais pesadas, muito mais intensas do que se você fizesse numa só. Porque você treina do começo ao fim, né? Uma hora e meia você consegue pancada. Aí você descansa, você volta, você consegue dar pancada do começo ao fim. Só que o corpo vai sentir, o desgaste é maior. O corpo sente. E as pessoas que têm treinado comigo, né? Todos que treinaram até então, tem visto que a diminuição da força não houve. Eu não tô treinando fraco. Eu tô batendo com carga em todos os treinos. Mas também eu me cobro muito, o atleta tem que se cobrar muito pra não diminuir o ritmo. Porque a maioria das vezes é só mentalidade. Ontem fazendo, quando terminei o cardio, eu parei assim, eu chorei de felicidade por ter finalizado mais um dia. Porque a mentalidade e o desgaste mental que já tá bruto. Cara, essa alegria ao acabar um bom treino é só pra quem me dá muita importância e consegue dar uma alta intensidade pra saber a sensação que é isso. Eu chego a me arrepio só de lembrar da sensação de ontem. Eu parei, eu tava na bicicleta, debaixo do ar-condicionado. Eu parei, eu tava pingando ao meu redor, tava uma poça de suor, tava debaixo do ar-condicionado. E na bike. Eu parei, tava uma poça de suor, eu parei assim, respirei, levantei da bicicleta e, meu Deus, glória a Deus, eu venci mais um dia. Mais um dia passou. E aí fui pra casa, fiz as refeições, comi, descansei. E cada dia tá sendo, eu tô vencendo cada refeição. Cada dia é uma batalha. Tô vencendo refeição por refeição. Tô também, eu tava, falei com você agora há pouco, que eu tava um tanto ansioso. Zanka também comentou sobre isso. Ansioso pelo povo ver o físico, a evolução. E também por ver o nível que a gente tá chegando e o peso batido. E aí eu lembrei do versículo bíblico que fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Porque a gente não tem como resolver as coisas que vão acontecer amanhã, a gente tem como resolver o hoje. E aí eu passei a meditar em vencer cada momento. Vencer essa refeição. Pronto, é isso, eu tenho que fazer agora esse treino, vou vencer esse treino. Eu tenho que fazer agora o cardio. Vou vencer esse cardio. E antes eu dormia, imaginando a refeição do dia seguinte. Imaginando o peso que acordava no dia seguinte. Tipo, você chegou pro treino aqui agora, daí você fica se preocupando que a noite você tem um cardio. Você fica se preocupando que amanhã é descanso e não tem cardio. Isso é ruim, você tem que focar no agora. Os caras às vezes me mandam mensagem. Pô, Pacho, amanhã vai ser como? Amanhã o que a gente vai fazer com o sódio e o cardio? Os mentem bem na reta final? Sim. Calma. É. Viva um dia de cada vez. Eu não vou mentir que eu escrevo várias mensagens e apago pra ele. Escrevo e... Eu vou falar, eu vou falar. Às vezes ele escreve, quando eu vejo ele apagou. Eu escrevo e apago, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Não, não, deixa... Aí eu controlo a minha mente. Cara, olha, nessa fase, viva um dia de cada vez, cara. É, um dia de cada vez. Como diz Aldeia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Vamos ver o físico? Vamos ver o físico. Quais quilos hoje? Hoje eu acordei com 99,3, o peso mais baixo até então que a gente conseguiu. Quando a gente tava fazendo os carb ups, até me estranhou e também me estranhei porque foi algo novo pra mim. A gente, o peso tava subindo dois dias seguidos. Todas as três vezes, que a gente fez um dia de high carb, na verdade, um dia inteiro de cabo alto e um refúgio no final do dia. O peso subiu duas vezes. No primeiro dia, ele subia três quilos e no segundo dia subia mais dois quilos. Ele deu uma bugada na minha mente. Deu uma bugada no pasto. E aí, as três vezes foi assim. Tanto nas duas vezes que ele usou o hambúrguer somente, quanto na última que ele usou a pizza. Então, não foi nem questão de um cabo muito mais complexo ou elevado, mas o físico realmente escondeu dessa forma. Eu creio também por causa da sensibilidade ao carboidrato, não sei, mas o físico tem escondido dessa forma. E agora... O que eu espero de um cara que tem limite de peso, quando eu faço essa estratégia? A gente vem puxando, 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 o físico tá vazio, bucho. O treino começa a perder rendimento, eu faço um refit. O cara come, sobe dois, três quilos e depois o peso volta a baixar. E o ideal é que o que aconteça? A cada semana, você vai, tipo, um quilo a menos, um quilo e meia a menos. Então, tipo assim, tava com 104, fiz o refit, aí foi pra 106,5. Aí vai cair, vai passar dois dias, vai cair e tal. Você fecha, daqui a uma semana, 104. Aí, tipo, 103, 102. Aí, quando eu fizer o refit, você não volta pros 104, você volta pra 103,5. Só que o César, ele tava ganhando lá um, dois quilos. Aí, no dia que já era pra estar baixando esse peso, ele subia mais dois, tipo assim. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? O peso estabilizava no quarto dia. É, e daí passava a semana, e a gente não conseguia regredir a cada semana. Tava mantendo. E no sexto dia, ele tava, ele baixava um quilo, normalmente. Tipo, um exemplo. Tava com 100. Subiu no segundo dia pra 103. No terceiro dia pra 105. No quarto dia, ele voltava pra 104. No quinto dia, ele ia pra 102. No sexto dia, estabilizava no incêndio novo, que estava. Então, eram seis dias pra devoltar o peso normal. Não tava saindo do lugar. E aí, ele já pedia a devolutiva. E aí, o peso tava no mesmo. Quando era pra estar um quilo abaixo, tava do estado. Mas essa semana que eu fiz, não vai ter refígio. Vamos segurar, desgrediu essa sentida. E agora, eu preciso ver como que tá o físico. É isso. Hoje baixou o novo. Porque agora, os próximos ajustes vão depender muito de hoje. Hoje é decisivo, se a gente vai ter um high card aí. Eu também acho que não. Listo? Listo? E aí, eu vou fazer as pernas dele, que é um ponto que a gente tá cuidando, pra muito elas cheias. E um pouquinho mais. Mais pra gente. E gira, gira. Não, porque isso aí. Boa. Por causa das pernas, foi um dos motivos que eu tomei a visão de fazer essa estratégia de treino com ele. Pra poder fazer mais estímulos na perna e não sugar tanto no cardio. E aí, poraltro? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?